Oi gente, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um Masbar. O programa de hoje promete muita diversão, quer ver? E hoje a gente vai aprender a fazer uma maquiagem artística que tá super na moda. Gente, vocês nem imaginam a maquiagem que eu vou fazer na Bruna. É da série que ela mais gosta e ela não faz nem ideia. Salve galera, Vitor Klee falando aqui, prazer estar falando com vocês. Tamo junto, espero que todo mundo esteja bem, ficando em casa, se cuidando. Um beijo pra vocês, vou responder as perguntas aqui. Preparados pro desafio? Não, no Bruno não, mas eu tô, eu tô prontão. Atenção, guris, a primeira palavra valendo é... Extinguir. Oi gente, prazer, eu sou a Bruna. Sim, vocês devem estar estranhando. Estão se assustando? Calma, tô sem make, mas é por um bom motivo. Me conta, tu costuma fazer maquiagens em casa? Já fez algum tipo de maquiagem artística? Então deixa eu explicar pra vocês que essa cara assim não é à toa. Eu tô aqui com a Tamires e hoje a gente vai aprender a fazer uma maquiagem artística que tá super na moda. Gente, vocês nem imaginam a maquiagem que eu vou fazer na Bruna. É da série que ela mais gosta e ela não faz nem ideia. Só que assim, a maquiagem demora uma hora e meia pra ficar pronta e ela vai descobrir só no final. Tamires, me conta, há quanto tempo que tu tá trabalhando como maquiadora? Então, Bruna, oi, tudo bem? Tudo bem pra todo mundo? Eu estou trabalhando como maquiadora profissional há três anos. E as maquiagens artísticas como que surgiram? Pois então, surgiu antes mesmo de trabalhar como maquiadora. Eu comecei a fazer maquiagem artística de brincadeira em casa mesmo. Eu sempre gostei de desenhar muito na escola, então eu acabei passando isso também para o rosto, né? Pra maquiagem. Eu comecei a brincar, comecei a fazer maquiagem, as pessoas começaram a gostar, comecei a postar. Então eu acho que deve fazer mais ou menos uns quatro anos que eu comecei a fazer maquiagem artística. O artístico, o pessoal procura pra fazer, pra ir numa festa fantasia, pra ir num Halloween, né? Aquelas maquiagens de terror, com sangue, que eu adoro fazer, inclusive, que é muito legal. Bem realista, assim, né? Mas é mais nessas datas. E mesmo nessas datas é mais difícil o pessoal procurar. Em quem tu te inspira, assim, de onde vem a inspiração? Ah, isso tá na moda agora na maquiagem artística. A gente se inspira muito em filmes, em séries, em desenhos, em personagens, assim, que é bem legal. E aí todo mundo tá acompanhando, entendem e interagem bastante, eles gostam, né? E qual foi a maquiagem, assim, mais incrível que tu já fez nesse tempo? Uma bem marcante, assim? Bem diferente, eu acho que foi quando eu me transformei em homem, que foi numa série no Breaking Bad. E eu me transformei no personagem principal, fiquei careca, bem legal. Nem parecia eu, todo mundo diz que não parece eu, mas tem, até comprovei, tirei foto do antes e depois. Que demais! E dura muito tempo, leva muito tempo pra produzir uma maquiagem, pra finalizar ela, assim? Leva, leva bem mais tempo que a social, porque é cheia de detalhe. É uma arte, é um desenho como se fosse num papel, né? Como se fosse uma caricatura. Acho que é a maneira mais fácil de explicar, assim. E leva, tem maquiagem que eu já demorei sete horas corrido pra fazer. Nossa, sete horas! Na verdade, eu acredito que seja uma experiência, né? É, é divertido. E pra maquiadora também. Muito divertido, né? É a pessoa que tá sentada ali que vê o tempo passar, né? A gente que tá ali fazendo, não sente. Quando vê, ops, passou cinco horas, a gente tá ali brincando. Nossa, é totalmente desafiador, né? Muito. Também, mas me conta, além das maquiagens artísticas, tu também tá trabalhando muito agora com os challenges, né? Sim, eu acho muito divertido. É outra coisa também que demora muito tempo pra fazer, demora horas. Mas é um lobby, é uma diversão, assim, que tu faz e tu não vê o tempo passar. Uau, tu vem comigo, os outros são só razão. É que eu tenho alma de pipa voada, ela me deu linha e depois voei. Solto pelo céu, quero saber de nada. Ela me deu linha e depois voei. Voei, voei, voei. Eles não me contaram que tipo de maquiagem nós vamos fazer, então é totalmente surpresa pra mim. Eu te convido a acompanhar e vamos descobrir agora juntos, pode ser? Vamos, tô animada. Vamos lá. Eu não sei direito o que vai acontecer comigo, mas eu já tô super curtindo, porque eu nunca fiz uma maquiagem artística. E eu tenho uma curiosidade, as maquiagens que são usadas, os produtos, são os mesmos de uma maquiagem social, por exemplo? Podem ser. A única diferença é que em maquiagem artística, por exemplo, pode ser usado tinta facial, assim. Mas também tem como fazer a maquiagem artística com todos os produtos de maquiagem, que é o que eu vou fazer em ti, inclusive. Eu vou fazer só com maquiagem, com produtos de maquiagem social, mas vou transformar numa maquiagem artística. Então é uma maquiagem que a gente poderia fazer em casa, mas aí é preciso ter habilidade, né? Na verdade, uma dica que eu dou é a pessoa saber desenhar no papel. Treina no papel. Se tu conseguiu desenhar no papel, tu vai conseguir desenhar no rosto. Opa! Adorei a dica! Eu não era tão ruim no desenho no papel. Tu, quando você sabe até fazer uma maquiagem artística, mas não sabe. Olha aí, gente, desenha no papel e depois tenta reproduzir. Se conseguir, consegue no rosto. O que tá acontecendo agora? Parece que tá passando cola. É cola? Não só parece, mas é. Gente, não é isso, maquiagem tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Eu não faço ideia do que aconteceu, mas é difícil passando ficar com o seu olho fechado. Então, Flora. Chegou a hora? Chegou a hora, traz pra mim o espelho. Um, dois, três e... Ah! Tô acertando, vai. Gente! Olha o olho, que impressionante. Parece que o olho tá virado assim, meio macabro. Ai, que demais, gente! Olha só! Isso depende também do fundo que a gente coloca atrás da maquiagem artística, né? Quando a gente faz em casa. Tem os efeitos, por exemplo, se o fundo tá escuro, daí parece realmente que a tua cabeça termina ali, né? Aham! Olha só! Olha aqui, ó, que senão parece que tá fundo o rosto, né? E vocês, gostaram? Tchau, tchau, tchau! O Masbad hoje vai conversar com um cara que é super querido por todos os gaúchos. Ele é porto-alegrense, tem tantas músicas que já explodiram em todos os estados do Brasil e já tá fazendo vários shows pelo exterior. Claro, agora não, né? Cada um na sua casa. Vamos ver se ele nos atende pra um bate-papo? Então, bora ligar! Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Oi, Vitor Clay! Coisa boa! Obrigada por nos atender. Salve, galera! Vitor Clay falando aqui. Prazer em estar falando com vocês. Tamo junto. Espero que todo mundo esteja bem, ficando em casa, se cuidando. Beijo pra vocês. Vou responder as perguntas aqui. E aí, vem cá, me conta como tá sendo esse período aí de quarentena. Tá sendo... Como é que eu vou dizer assim? É muito maluco, né? Parece que a gente tá vivendo num filme, né, cara? É muito louco, mas o lado positivo é que eu tô podendo aproveitar meus pais. Eu não moro mais em Santa Catarina com eles, então é... Agora eu tô tirando tempo pra ficar com eles. A gente tá vendo muito filme, conversando bastante, se divertindo, dando muita risada. Ontem mesmo a gente tava ouvindo as bandas antigas que a gente gosta de ouvir, que meu pai me ensinou a ouvir, Super Tramp, e a gente dançando os três ali. É, tocando muito violão, produzindo algumas coisas à distância. A gente lançou uma música nova, então tem bastante coisa acontecendo, mesmo estando em casa, né? Mas estamos aqui no confinamento total, sem sair mesmo de casa. Você lançou música nova, né? O Amor é o Segredo. Fala um pouquinho sobre ela. Exatamente, a gente lançou agora o Amor é o Segredo e eu tô muito feliz. É uma música muito verdadeira. É uma música que ela... Acho que é necessária nesse momento, a mensagem dela, de esperança, de amor, né? E a poesia dela é uma coisa, assim, que me encanta muito, né? Muito minha verdade, muito a ponta da minha alma. Então eu fico feliz que a galera tá abraçando esse som, tá amando a música. Tô muito contente, né? Depois eu toco o texto dela. Quanto a toda essa situação, tu acabou ficando um pouquinho distante de uma pessoa que tu gosta muito, ama muito tua namorada, né? Que é atriz, tá em Portugal. Como é que tá sendo esse período? Estão se vendo por videochamadas? Isso, é. Eu vivo longe da Carol, né? Tá minha namorada. Porque ela mora em Portugal, inclusive eu tava indo pra lá e quando estourou esse negócio do coronavírus, cancelou tudo e tal. E a gente todo dia se fala por videochamada. Sempre que tá fazendo alguma coisa legal, já chamo outra. A gente vê séries juntos, filmes. Então é, tamo tentando se aproximar, né? Matar um pouco essa saudade. Mas, pô, ficamos bem chateados que não deu pra se ver, né? Por esse lance todo, que é um motivo muito maior. Mas, ao menos, rendeu numa ideia muito boa, que foi a nossa verdade mesmo. O clipe é em cima disso, né? Ai, imagina! Rendeu o nosso clipe, que é as nossas videochamadas, como que a gente se comunica, como que a gente faz pra se ver, pra se sentir perto. E acho que acabou registrando um momento que todo mundo vive, né, cara? Essa distância agora, tá todo mundo vivendo. E isso é uma coisa que a Carol a gente vive quase sempre, né? Muito louco. Vitor, e nesse período que tu tem sentido mais falta de fazer os shows, ver os amigos? Uma coisa que eu tenho sentido muito falta é de estar tocando com a galera. Acho que o nosso corpo, né, o corpo do músico, do artista, do cantor, ele já tá com essa coisa da adrenalina, de subir no palco, sexta-feira, sábado, domingo, quinta. E aí, de repente, isso aí se acaba, né? Até encontrei algumas formas fazendo o show na sacada aqui, tocando pra galera, animando os vizinhos, eles estavam gritando, faz uma serenata aí pra nós. Mas aí eu fiz, mas também é, o cara sente muita falta de ver ali o público todo junto cantando e tal. É uma coisa que eu sinto muito saudade de abraçar, sinto muita falta de abraçar. Eu sou um cara muito acostumado a abraçar as pessoas, a completar, opa! E isso aí acabou, né, por enquanto. Mas logo, logo, logo tudo volta ao normal, com a graça de Deus, né? E quando terminar tudo isso, qual é a primeira coisa, assim, que tu pretende fazer? Acho que tem várias coisas que eu vou fazer quando isso acabar. Eu quero muito abraçar as pessoas, abraçar meus amigos, ver eles. Quero muito ir pra Portugal pra ver a Carol também, é uma coisa que eu quero ter muito em mente. E uma coisa muito especial é que eu vou lançar o disco. Quando isso tudo melhorar, a gente vai lançar o disco. Eu fiz um post até explicando toda a situação que a gente tava pra lançar e tal. Já tava com tudo esquematizado, engatilhado, e de repente veio o lance do coronavírus e a gente teve que segurar as coisas, né? Então o disco já tem nome, já tem capa, já tem as músicas. Amor e o Segredo é uma delas que faz parte, né? Todo conceito já tá indo pro mundo, o lance do roxo, né? Como falei no post, o disco chama a bolha e é uma loucura, né? Botei o nome do disco há um tempão atrás e agora todo mundo meio que vivendo numa bolha, né? Cada um na sua casa, é muito doido isso. Mas logo quando isso passar vai vir o discão, vai vir o discão pra galera. Tô louco pra ver a reação da galera com esse disco novo. Olha só, aqui a gente tem o companheiro, que é o chimarrão sempre, né? E aí, é o chimarrão, é o violão? Aqui também, né? Porque a gente é gaúcho, então minha mãe, meu pai e eu sempre estamos tomando chimarrão, final de tarde, ali, pelas seis horas. Mas claro, o meu melhor companheiro tá aqui, ó. Ele que escuta meus desabafos, tudo que eu tô pensando do mundo. Ele que me ajuda a trabalhar à distância com a galera aqui da banda, com a galera lá do estúdio. Então eu consigo gravar umas coisas aqui em casa e mandar pro pessoal, a gente não para. E se não fosse esse violãozinho aqui, ó, pra vocês entenderem, esse é o primeiro violão que eu tive. Primeiro violão. Esse violão da minha mãe, deve ser da década de 90. E eu aprendi a tocar nele. E quando eu vim pra cá visitar meus pais, antes do coronavírus estourar mesmo e a galera ficar em isolamento, eu acabei vindo sem violão pra curtir meus pais e ia voltar pra São Paulo, né? E aí fiquei aqui e quem é que tava lá pra me segurar, pra me ajudar, o meu violãozinho. Sem ele eu estaria fazendo realmente nada aqui, né, cara? Então é o melhor amigo. Na hora certa o violão tá ali sempre com a gente. E vem cá, pra encerrar, deixa uma mensagem aí pros gaúchos. Canta um pedacinho de uma música pra gente. Bom, queria mandar, pra finalizar, uma mensagem especial pra vocês, é dizendo pra vocês cuidarem, cuidarem das pessoas que vocês amam. Tem muita responsabilidade e tamo junto nessa parada e a gente vai sair junto dessa, beleza? Logo a gente vai tá junto, vamos se divertindo. Tenham esperança, tenham, como falei mais uma vez, responsabilidade. Sigam as regras de saúde e segurança. Aproveitem pra ficar com as pessoas que vocês têm aí do lado, aí os pais de vocês, a família de vocês, pra jogar um jogo de tabuleiro, pra cantar uma música junto, sei lá. Vitor, então muito obrigada por dividir esse momento com a gente e mais ainda, por deixar umas babas, mostrar em primeira mão esse novo clipe da tua nova música. A gente tá muito feliz, te desejo tudo de bom, que a gente possa se ver o quanto antes. Tu vira aqui pro Rio Grande do Sul também por ti. Beijo grande, Adora, vamos curtir música boa com o Vitor Clay. Tchau, beijo! Um beijo, gente, fiquem bem. Logo a gente sai dessa. Muita luz pra vocês, pras famílias de vocês. Obrigado por curtirem o som. Escutem bastante a música nova. Enfim, vou acabar cantando Amor é o Segredo, um trechinho. Um dia me disseram que nada vai adiantar Que o mundo tá perdido e não sai do lugar Pena de quem acreditou Se a gente existe, ainda existe o amor Então eu te quero muito bem A mensagem pra galera Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Porque agora é hora do hashtag Oi, gente, no Masbá Ainda no clima de make Olha só o talento da Sibeli Boltch E tem recadinho também A Aline Souza de Santa Bárbara do Sul escreveu Sábado sem Masbá não é sábado Coisa boa ter um programa pra gente se descontrair E esquecer lá fora É isso mesmo, esse é o nosso objetivo Muito obrigada, Aline, pela tua companhia Tem mais um recadinho A Maria Rita de Boa Vista do Cadeado Lá do Noroeste Gaúcho Escreveu Oi Bruna, tenho seis anos E adoro você e todo mundo do programa E a gente adora ter a tua companhia E tem mensagem do Júlio César Borges Bruna, esse programa está emocionante Obrigada, Júlio E tem mais Ana Portela de Soledade Do Norte Gaúcho Mandou uma foto De um mate bem florido Em isolamento social Mas com o meu chimarrão É o companheiro de todas as horas Não tem jeito, né? E o Egídio Barbosa Compartilhou com a gente A filha dele, a Isabela Brincando Agora, antes de encerrar Eu preciso de uma música de suspense Isso, pode ser essa mesmo Sabe por quê? Nós temos o flagrante de um fujão É isso mesmo É um foragido Quer ver? Quem mandou foi a Lisiane de Viamão Se eu posso com esse gato, hein? Galera, agora um recado super importante Gaúchos, todos hoje De prontidão na torcida Porque tem gaúcho de lajeado Hoje na disputa De um milhão de reais No Topa Não Topa É o Guilherme de lajeado Vamos conferir? O meu pai queria Porque queria o homem, né? Mas tem mais mulher Você entende de moda? Bastante Você ficou uma luva Super luxenta, Vi Você acha que eu tenho que levar? Umas duas até Um panelão desse tamanhinho E aquela irmão agora Tu descasca alho Dente por dente Até encher essa panela Mas é tão terrível Descasca alho É quase ser a Deus Não Topa Você não aceita? Ela quer que você enxergue Você não tem muita sorte Eu tenho sorte, sim Estamos todos na torcida Pelo Guilherme E o Masbá já volta Os nossos quadros queridinhos Estão de quarentena Mas assim como vocês O Masbá também se adaptou E vai ter ditado Sim, senhor Ditado virtual Com convidados especiais E não é só isso não A partir de agora O ditado tem um convidado especial Apresento pra vocês O professor Julinho Fala aí, professor Fala, Bruna Tudo correto? Olha, eu quero só ver Se essa gurizada Manja bem de português O prof Tá de olho E os convidados Desse nosso ditado virtual São os guris Da banda Expresso De Viamão O Gabriel Que é o vocalista E o Bruno Que é o gaiteiro Quem será que vai se sair melhor? É o que a gente vai saber A partir de agora Guris, primeiro Muito obrigada E toparem participar do ditado Com a gente A gente que agradece Tá muito feliz De estar aqui Com essa galera Estamos aí Confinados Mas interagindo Preparados pro desafio? Não O Bruno não Mas eu tô Eu tô prontão Atenção guris A primeira palavra Valendo é Extinguir Não me lembro de ter ouvido Essa palavra na minha vida Mas Segura aí Não vira Antes de eu mandar Ah, eu Certamente Que eu errei Eu errei Certo Pronto Atenção Podem virar Olha só Cada um escreveu De um jeito Vamos ver Quem acertou Pra isso Eu vou chamar O nosso Professor Julinho Que vai nos explicar Quem acertou Atenção Professor Julinho Dá um help aí Quem dos dois acertou Eu sei que muita gente Costuma falar Extinguir Mas esse hábito Tem que ser extinto O certo é Extinguir Assim como Guitarra Guilherme Guilhotina O U Fica mudinho Mudinho Atenção guris Temos um primeiro vencedor A primeira palavra Quem escreveu certo Foi O Gabriel Falei né Eu fui nessa aula Eu fui Essa eu não matei Podemos ir Pra próxima Pra essa segunda palavra Guris Eu vou ler uma frase Pra que vocês vejam A aplicação dela Na frase Tá bom Fui ao mercado Comprar na sessão De leite Como se escreve Essa sessão Bate uma dúvida Né Guris Porque tem Diferentes sessões Aí né É que eu fugi Da escola Dá mais medo Agora teus pais Vão saber Eu não tô confiante Mais azar Vou arriscar Atenção Podem virar Os dois escreveram Exatamente igual Mas Vamos ver se tá certo E aí professor Julinho Acertaram Ou não Olha eu nunca vou Um supermercado Que tem uma sessão Com dois S's né Neste caso Sessão é com C Cedilha Porque sessão Com Cedilha É o mesmo que divisão Repartição Por exemplo Sessão de laticínios Do supermercado Sessão de brinquedos Da loja Sessão de esportes Do jornal Sessão com dois S's Se refere A um evento Ou uma reunião De pessoas Por exemplo Sessão de cinema Sessão da câmara De vereadores Sessão de autógrafos Ah e tem ainda Sessão que começa Com C E tem dois S's No meio Aí é o ato De ceder Por exemplo Sessão de direitos Ou sessão de bens Agora não tem mais erro né Não guris Esse tipo de sessão De supermercado É com C Cedilha A Otil Sessão Ah mas essa é perdoável né guris Porque tem vários tipos de sessão Acaba dando aquela dúvida Foi o que eu disse Foi o que eu disse Só que eu não escrevi Então vamos pra última Essa última pode decidir o jogo Ou pode ser que dê empate Por enquanto o Gabriel Tá na frente Antes eu queria dizer Até tem burra Ainda bem que eu não tô sozinha E a terceira palavra Que pode aí nos mostrar Quem é o vencedor do ditado É a palavra Abençoo Do verbo abençoar Abençoo Vamos ver quem vai ser o abençoado Que vai vencer essa Que vai acertar Repete novo pra mim entender Antes de eu terminar a palavra Abençoo Som Não posso falar tanto assim Se o Bruno acertar Se o Bruno acertar Aí empata o jogo Atenção Podem virar Eu acho que ele entende isso Atenção Vamos chamar o nosso professor Que vai nos dizer quem acertou Porque eles escreveram diferente O Bruno escreveu de uma forma O Gabriel de outra E aí professor Vilinho Quem levou a melhor? Meu Deus Abençoo E a cabeça das pessoas Que acertaram essa questão Realmente Abençoo Não tem chapéuzinho Depois do acordo ortográfico Paroxítonas Terminadas com dois O's Perderam Um acento Circunflexo Além de Abençoo E enjoo Também são exemplos Vou Perdo E mago Beleza gente? Seguinte guris Tenho pra dizer pra vocês Que o vencedor é O Gabriel Guris Muito obrigada Pela participação de vocês Foi divertido Espero que vocês tenham gostado Bom demais Muito legal Descontraído Te gostou demais Eu que agradeço também Em meio a isso Que tá acontecendo Um pouco de felicidade Descontração É muito bom Tchau tchau Você que é jovem E a mil por hora Como eu Deve estar entediado Vendo o tempo passar Sem nada acontecer Ah Mas também deve estar 100% conectado Então Tá esperando o que Pra fazer o vestibular Online Da Universidade La Salle Ensino EAD Top Plataforma em parceria Com a Google For Education É interatividade Que não acaba mais Quer ganhar Muito mais que tempo Acesse já Unilassalle.edu.br Pode conferir Aqui O teu futuro Chega antes E online Se prepare Pro futuro O seu futuro Domine hoje As novas demandas E as novas tecnologias Vestibular Vestibular EAD Universidade La Salle Conteúdo exclusivo E específico Para o ensino A distância Plataforma em parceria Com a Google For Education E suporte Durante todo o curso Inscreva-se já E antecipe O seu futuro Vestibular EAD Universidade La Salle Aqui O futuro Chega antes De volta com o Hashtag Oi Gente no Masba Vamos conferir Alguns vídeos Que nós recebemos E a gente começa Com a fofura Da Olivia Que tem nove anos E tá mandando recado Ela é de São Leopoldo E ensina a galera A lavar direito as mãos Não lava as mãos Não faz nada Olha o que acontece O coronavírus Pega Já quando Você Lava as mãos Com bastante sabão Olha o que acontece Com o coronavírus Viram gente Então Por favor Fazenda bem as mãos Para prevenir Que isso aconteça A Magda Severo Mandou um recadinho Bruna Parabéns O programa Tá muito bom Está um sucesso E acredito Que só vai melhorar É isso mesmo Magda Obrigada Pela tua companhia A gente tá suando Pra fazer um programa Melhor que o outro Pra que vocês Curtam bastante E se você achou Que não ia ter música Está enganado Olha só Vamos curtir A música do Léo e Cauã Roda aí Quem espera Que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver E tem mais música Os guris da banda Link De Lajado Marcaram a gente Nas redes sociais E agora nós queremos ver Papara Hoje eu acordei mais cedo E coloquei aquela música Que tira toda a preguiça Eu arrumei a mesa E fiz teu suco preferido E reparei no teu sorriso E sempre foi o mais bonito E que me conquistou Gente, muito obrigada Por todos os recadinhos Eu simplesmente adorei E quero te fazer uma pergunta Você já segue as nossas redes sociais? Corre lá Arroba MasbaOficial Tem sempre fotos Dos nossos bastidores Vídeos interessantes Você pode e deve participar É isso Um beijo pra todos vocês E um ótimo fim de semana Nos encontramos na semana que vem Tchau, tchau A mensagem pra galera Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é um segredo Que falta a gente entender O amor é um segredo Cabeça O amor é um segredo O amor é um segredo O amor é um segredo Tchau, tchau.